Uma outra vez Tudo fez Foi pra não te esquecer Ome de loucuras Mas não quero te perder Uma vez Você me disse Tudo pode acabar Talvez um outro dia Eu por você Uma outra noite Uma outra vez O seu nome 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 Noitinho tudo estava certo Eu e você O seu nome 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 Marcar já antecipado Que nem marcar daqui a duas semanas Aí a gente volta e marca Com o cara Aperta o botão aí Fala lá fora que o Cris e eu